LIMPE A FLORESTA DOS TITÂNS LIMPE A FLORESTA DOS TITÂNS NO HABITATE NATURAL DELES ENTÃO A GENTE ESTÁ EXTINGUINDO UM BICHO NEM NENHUM MOTIVO NÉ NEM NENHUM MOTIVO FALA SERIO NÃO NÃO EU VOU SALVAR MEU AMIGO FILHA DA MÃE VOCÊ MATOU MEU AMIGO Eita ela vai me pegar também Oi galera aqui é o InflarHegs nº36 E hoje nós vamos fazer aqui mais um vídeo De Roblox e hoje vamos fazer aqui Um vídeo de um jogo chamado É... Ataque on Titan The Last Breath Ah morre Criatura nojenta Matou meu amigo E eu vinguei ele Isso aí No Rex Gamer Ninguém apare para o Rex Gamer Ai caramba Ele apare, ele apare Ai caramba ele tá muito perto de mim Corre Eu preciso recarregar Aí boa Droga Preciso recarregar mano Aqui Boa Droga Aí Distraia o Gigante não O Titã enquanto o cara matava ele Meu Deus Eu sou um profissional mano Bora lá Me ajude a vencer esses Titãs malevolentes Que usam calças Só porque o Roblox não deixa os bichos ficarem pelados Porque o Roblox é problemático com pessoas peladas Já que o Roblox dá um jogo pra cá Não Não, não, não Eu vou me soltar Eu vou me soltar Eu não vou não mano Eu vou morrer Infelizmente A morte não é o fim Pra mim é o fim né mano Porque eu não posso fazer mais nada Não Rápido Corre Tem 10 pessoas ali Não Eu quero chegar antes Não Não Tinha tanta gente Pra ir no Opa Esse daqui é legal mano Esse daqui é legal Vamos ver se eu consigo sobreviver por mais tempo né mano Porque eu não sou um fracassado né meu Eu não sou muito bom em matar Titã Ai ó Já morri mano Meu Deus Eu sou muito ruim mano Eu sou horrível nisso Fala sério Beleza Agora vai mano Agora vai Eita Poxa O bicho já tá vindo na maior velocidade mano Ah não Meu Ai Beleza Esses gigantes mais lentos são fáceis de matar Droga 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 Ah não Boa Boa Nossa o cara me salvou mano Nossa amigo Muito obrigado mano Meu Deus do céu Muito obrigado você salvou a minha vida amigo Eu sou eternamente agradecido a você Ai droga Meu Deus do céu Meu Deus do céu Olha o tamanho do Titã Beleza Beleza Isso aqui não é tão difícil não mano Bora Eu não posso usar muito mano Eu não posso usar muito Eu não posso usar muito desses negócios Se não Eu não vou conseguir chegar ali depois Ai tomara que eu consiga fazer esse pulo Vai Ai Vamos usar Beleza Vai para o QG Eu consigo mano Que barulho é esse gente São os Titãs meu São Eles tão destruindo os negócios Cheguei Oh merda Sou eu e mais um cara mano Beleza Eu prefiro esse tipo de Prefiro ficar aqui pra atirar mano Eu não sou muito bom em acertar os caras Com Titã Padada não Eu era atirar Engraçado Tá sem música mano Tinha música essas partes aqui Essas missões mano O jogo inteiro tinha música mano Cadê as músicas O jogo Agora O que Eu atirei Olha isso mano Eu atirei Eu atirei Mas não contou Bora 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 matar os Titãs Que quer dizer Morrer para os Titãs Eita Poxa O bicho já tá aqui É rápido Ah não Meu Deus Droga Droga Aqui eles não conseguem destruir Não Não conseguem Não conseguem Ahu Não conseguem Não conseguem Deixar Ahu Existimos Ahu Ahu Eu nem tava na boca dele Parabéns, jogo Jogo bem feito, mano Jogo bem feito Nossa Ah, eu odeio missão Eu odeio essa missão Exterminar titãs próximos e proteger as cidades Nossa, eu odeio muito essa missão, mano Eu sou muito ruim nessa missão, meu Nessa missão a gente tem que matar titã, mano E eu não sou muito bom em matar titãs Cês viram aí Nas minhas habilidades de matar titãs Cês viram, né Eu não sou muito bom Mas beleza, tô ficando um pouco mais profissional Antes eu não matava titãs assim, não, mano Ok, né, mano Faz um dia normal Bora, cavalo Meu Deus do céu Ele voa Não, não voa não Meu cavalo é bugado Eu tenho que matar titãs Pra proteger, meu Deus do céu O bicho vindo atrás Ele vai me pegar Ele vai me matar Eita, poxa, ele é muito rápido Ai, meu Deus Eu vou ter que abandonar o cavalo Meu cavalo morreu Meu cavalo morreu Que droga, mano Esses titãs mataram o meu cavalo Muito lento Como que ele me pegou Mano, como que ele me pegou, meu Lendas nunca morrem Eu nunca Eu não sou É por isso que eu não sou uma lenda, né, mano Aspiração Começa agora Siga-me, soldados É pra já, Capitão Erwin Erwin Nossa, eu tô em primeiro lugar, mano Quer dizer que eu vou morrer primeiro Que felicidades Ai, alguém aqui aí na minha frente Que droga Que isso, mano Tá derrapando com o cavalo aí Ai Ô, droga Ô, droga Cavalo Ah, beleza Pelo menos agora eu não vou morrer primeiro, né Ou talvez eu morra primeiro Porque eu estou por último E daí vem um titã gigantesco Traz da gente Pera aí, gente Me espera Eu não quero ser o último também, não Deixa eu ser o do meio Do meio é bom Do meio é bom É perfeito Do meio Em vez Em vez O quê? Nossa, nem traduzi o negócio Beleza Opa Beleza Agora é encontrar os inimigos Onde eu encontro os inimigos Eu não sei Ô, caramba Deixa eu viver, mano Oh, meu Deus Bora Perna superior direita Saúde e armadura Ele é minutita blindado Bora Você não é nada Eita, poxa Você é tudo sim, mano Ele me empurrou Só com a força do grito Imagina o que ele faz comigo, mano Estraga o que ele vai fazer comigo Toma Ai, caramba Eu não morri Eu não morri Seu fraco Fraco Já vi te dar mais forte que você Não Ai, ai Meu Deus Valeu Valeu, valeu, valeu Valeu Oh, mano Tu percebeu que tu acabou de salvar a gente, mano Quando você deu esse grito, ô, bicho burro Deixa eu recarregar, mano Poxa Não Eita, poxa Eita, poxa Susso Pensei que ele ia me comer Por um segundo Pensei que ele ia me comer, mano Mas o titã blindado não come, né No No What the fuck Que que aconteceu ali, mano Vixe Ah, mano Sendo que eu chego perto desse bicho, ele grita Nossa, eu vou morrer Primeira, né Primeira, né Primeiro episódio de muitos Eu espero Talvez eu grave mais vídeos desse jogo aqui Se vocês gostarem E, bom Eu vou deixar um novo vídeo aqui Eu espero que vocês tenham gostado Se você gostar, se você gostei Se inscreve no canal Ative o sininho de notificação Espero ver mais vídeos E Valeu